Ontem eu estava assistindo uma palestra da Natália da Unesp de Abuticabal. Ela estava testando diferentes fontes de nitrogênio no Marandu e ela disse que não encontrou dados diferentes dentre das três fontes que você citou. Só que no caso, ela usou adubação nitrogenada com a ureia que ela realizou foi num dia chuvoso. E aí não deu diferença estatística. Nesse caso, quando a gente não tem uma pastagem irrigada e conhece a média de chuvas e o clima que a gente tem, a gente pode trabalhar com duas fontes diferentes de nitrogênio? Vamos lá, Raquel. Com relação à perca de nitrogênio. Beleza. Não tem problema em trabalhar com duas fontes diferentes. Eu acho que isso é interessante. Você ter uma estratégia, um plano A, um plano B. Agora, mesmo você sabendo qual é a média pluviométrica, quanto que chove na sua região e tudo mais, é muito difícil você acertar. A gente vê previsão do tempo e você pode ver em tudo quanto é lugar. Se você tiver, sei lá, um dia antes, dois dias antes, talvez, no dia você tem mais certeza do que vai acontecer. Então, dá para você tomar alguma decisão. Agora, é muito difícil. Mesmo você sabendo uma média anual, você fala, não, esse ano eu vou usar só a ureia, porque eu conheço muito bem. Porque a gente tem as variações. E quando a gente fala de manejo de pastagem, muitas vezes você precisa fazer uma adubação ali, você perdeu o dia. De repente, começa a chover um monte, fica nublado, você perdeu a chance. Para qualquer cultura, na verdade. Então, acho que isso é muito difícil. Então, é importante você ter essa flexibilização do tipo de adubo que você usa. Agora, esse trabalho da Natália, eu não vi. Eu não vi essa live. Mas, o que é comum acontecer, é isso que aconteceu no trabalho dela. Você ter uma série de tipos de adubação, mas se você tem uma condição favorável para não perder a ureia, por exemplo, ela não vai ter a perda que pode acontecer. Então, de repente, como você falou, tem uma condição chuvosa e permitiu que não se perdesse. Muitas vezes, até se a chuva fosse muito forte, você adubasse com nitrato de amônio, por exemplo, você ia ter perdido esse nitrato e você teria aproveitado o amônio. Então, de repente, a ureia ia ganhar. Então, isso pode acontecer. Então, eu acho que é importante ter esse tipo de conhecimento do qual seria o efeito de cada adubo para poder flexibilizar sempre que possível. Claro que é sempre difícil acertar. Às vezes, um está muito caro, o outro está mais barato. Na prática mesmo, é um pouco mais confuso de acertar isso no dia a dia. Mas eu acho que esse conhecimento ajuda ao técnico, ao produtor rural, a estar tomando a melhor decisão para aquele momento. Obrigado.